A Catedral Metropolitana daqui de Maringá, maior símbolo turístico da cidade, acho que inegável, foi alvo de atos de vandalismo no fim de semana. Marcas de tinta em spray foram encontradas nas paredes do lado de fora da igreja e também nos granitos instalados em frente aos espelhos d'água. Esses granitos foram pichados, tinham sido colocados recentemente, pela prefeitura que está fazendo a restauração dos espelhos d'água. O valor dessa restauração foi de mais de 2 milhões e 700 mil reais. O granito nem terminou de ser colocado e a obra já foi alvo de pichação. Uma câmera instalada no local pode ser utilizada para verificar as pessoas responsáveis por esse ato. O município também afirmou que vai providenciar mais três câmeras ainda nesse ano para monitorar a movimentação na Catedral daqui de Maringá. De acordo com a Lei de Crimes Ambientais, pichar monumentos públicos é crime e prevê de multa a detenção. Então, nem começou, cara, nem começou, nem inaugurou a obra. Ele fez todo mundo com uma expectativa, ficou parado, fizeram um baita de um trabalho de revitalização. Está para ser entregue na íntegra e daí a gente já se depara com essas cenas extremamente... Eu não sei, me faltam adjetivos, ô francês. Eles picharam com tinta preta, com tinta vermelha, o granito que fica em cima, que faz os beirais dos novos espelhos d'água. E também no corpo da Catedral. Picharam lá, fizeram desenhos, frases e desenhos que eles fazem, as coisas deles aí, esotéricas, sei lá. É um desrespeito, né? Aliás, a sociedade está degrengolando muito em termos de respeito a coisas tradicionais. Mas no caso da Catedral, ela é mais do que apenas uma Catedral, um símbolo da Igreja Católica. Ela é um símbolo de Maringá, ela é um monumento, né? Um monumento de Maringá. Então, o desrespeito é para toda Maringá, para toda a população. Agora, por ser um monumento central, onde sempre tem gente, talvez, até 24 horas por dia, eu diria, mereceria, sim, ali, uma dupla de guardas municipais, que é da responsabilidade da prefeitura, para ficar cuidando ali daquele entorno ali, cuidando ali. É um próprio público muito precioso. do que deixar, porque não vai resolver se não puser uma ronda permanente ali. Então, tem que se pensar também em preservar o que é público, em planejar a cidade. Não é só ficar espalhando luzinha, não. Enquanto espalha luzinha para lá e para cá, para acometer vaidades e não sei o que mais, né? Cuidado do que nós temos aí, quer dizer, estamos acabando uma obra ali para, dos espelhos d'água e o pessoal já está estragando antes de ser entregue. É, avacalhação total e falta de irresponsáveis. Edivaldo? Picaretagem, tem que tomar uns colabrinho com essa rapaziada aí, tomar umas varitadas de cinto, aquele cinto de, aqueles grossão, ouro cru. É, o problema é aversão. Sabe qual que é o problema, francês? Não vai acontecer nada com essa rapaziada. Nunca vão ser pegos, se pegar, não vai acontecer nada. É que nada. A inauguração virou quase uma cultura. E do lado da Câmara tem um ponto de ônibus, é absurdo quando aquele ponto de ônibus está pichado. É uma coisa absurda, quer dizer, durante pouco antes da inauguração da catedral, do novo terminal urbano, a gente, isso uns 15 dias antes da inauguração, nós percebemos um movimento de que pessoas estavam, pichadores estavam fazendo aposta a quem seria o primeiro a colocar a marca no topo do arco. E foi colocado em segurança 24 horas ali, porque havia isso muito forte. Até agora, por incrível que pareça, não estou alertando os caras a fazerem isso não, porque agora tem câmeras lá, então a rapaziada vai se meter lá, os caras vão dar uma escola a brinco em vocês. Até hoje os caras querem subir lá e ali virou uma quase que é isso. É prêmio, né, do cara, quanto mais lugares inacessíveis picharem, sei lá, se tem um ranking dessas pessoas lá. Mas assim, teve uma época que havia até uma forma de você, tinha que registrar a venda de spray, né, de uma coisa, chegaram até esse excesso, né. Mas quer dizer, porque havia um momento, foi dramática a situação aqui na cidade. Chegou num momento muito dramático. Assim, o que nos cabe tão somente, meu velho, é lamentar e pedir para as autoridades aí, primeiro colocar luzona ali, viu, Celestino? Ali na Catedral está faltando luzona, é escura aquela região. Colocaram umas lampinhas, umas lampadinhas. O prefeito não pode fazer isso, senão ele não vai conseguir fazer a PPP. Não. Se ele começar a trocar a iluminação, colocar a iluminação decente na cidade, não vai ter argumento para fazer. É, mas ele primeiro começar a iluminação. Ele vai deixar a Maringá às escuras, senão ele não vai conseguir fazer a PPP, Edvaldo. Não, não é não, não é assim não. Aí você está derivando para a crítica política, não. Aliás, eu chamo a atenção que ele realmente precisa colocar lâmpadas mais fortes ali. Colocaram até a lâmpada de LED ali, mas continua escuro, precisa de mais potência ali. Seria uma das soluções, claro, né. Mas, pelo menos, a pichação é terrível, feia, suja. Terrível, Lanzo Paulo. Acho que eu interrompi. Por favor, posso falar. Vai lá, é o Lanzo agora. Oi? Pode ir, Lanzo. Pode ir? Não, eu só queria primeiro falar para Edvaldo que já estão pichando a parte de baixo do arco do terminal de Maringá. Já tem várias pichações. E digo mais, o vandalismo tem que acabar. Ponto. Como bem disse o francês e muito bem disse o Edvaldo. É falta, inclusive, disso, de policiamento. É falta da guarda municipal estar fazendo ronda ali em parceria com a polícia militar também. Porque é inadmissível. O centro de Maringá, literalmente, na rua de baixo da prefeitura, está pichado. E detalhe, o maior símbolo do noroeste do estado do Paraná, que é a Catedral de Maringá. Um símbolo que não só Maringá, mas toda a região tem orgulho. Ser vandalizado desse jeito por um bando de canalha, por um bando de moleque. Eu digo para vocês, é triste, é revoltante. Isso. E alô, prefeitura de Maringá, coloquem policiamento urgente ali na região da Praça da Catedral. Porque não é só pichação não, não. Lá também é ponto de venda de droga. Então coloquem urgente policiamento lá. Se vocês querem uma catedral limpa, coloquem policiamento. E bota também a molecada para poder passar um tinelho ali, para poder arrancar essa tinta aí, que está horrível. A gente está vendendo droga ali, os caras ali na Catedral? Faz tempo. Loco, assustador. Sério? Os alunos do colégio. Eu vou passar... O que é que é tipo? Tem tipo ali? Ah, já não sei. Eu vou passar para o Emerson Celestino. A Catedral é do mundo, né? É o décimo monumento maior do mundo. Não é só da região, nem do sul do Brasil. Não, eu só quis dizer que é o nosso orgulho da região. É o orgulho do mundo. É o décimo monumento religioso. Pela arquitetura, por tudo que foi feito de visionário pelo Dom Jaime. Mas sábado eu estive lá, os espelhos ficaram maravilhosos, tá? Tirei foto, inclusive coloquei na capa do Facebook com a minha esposa, belíssima. E a parte externa pertence à de segurança da prefeitura. Então, cabe ao prefeito, já que ele fez licitação para colocar guardas privadas lá no hospital da criança. Por que não, né? Um hospital que não foi nem inaugurado. E pela previsão do cientista político Ângelo Igon, só em 2026 que vai ser inaugurado. Então, assim, nós temos que ficar pagando segurança privada para o hospital da criança até 2026. E não vamos ter segurança no centro da cidade, a guarda municipal. As ditas câmeras, 600, né? Se não me engano, foi no projeto, no plano de governo do prefeito em 2016. Não foi nem instalado 10%. Você está errado. Vem aí outra eleição em 2024. Alguma coisa, mesmo que seja parcial, vai ser inaugurada no hospital da criança. Será que ele vai ser? Não, eu não estou errado. Foi o Ângelo Rigor que falou. Ele falou e reafirmou hoje. Você precisa assistir mais o programa da Sete. Eu assisti. Eu não concordo. Estou dando a minha opinião. 2024 vai funcionar alguma coisa. Estou transmitindo o que ele colocou no blog dele e falou ontem e hoje. O cara foi só irônico, Celestino. Ele fez uma ironia. Se ele foi irônico, ele levou uma chapuletada do Agnaldo. Meu Deus. E daí, a segurança externa é da prefeitura de Maringá. A segurança externa é da prefeitura. Cabe à prefeitura colocar a guarda municipal, colocar a câmera no décimo maior monumento de arquitetura do mundo. Que é a catedral orgulho do Brasil, orgulho do mundo. Então, assim, coloca a segurança privada no hospital da criança que está lá fechado. E aí, na catedral, que está aí aberto o monumento, o pessoal tirando foto. Aí, não tem segurança, não tem guarda municipal. Alguma coisa está de errado nessa administração. Não é possível. E a guarda municipal já está recebendo os reparos aí. Já tem um converseiro ali, como diria o Edvaldo. Eu vi uma vereadora, disse ontem na Câmara Municipal. Foi ontem, terça-feira, né? Disse ontem na Câmara Municipal que a guarda municipal teve de ordem de não ir para o centro no dia 7 de setembro para cuidar daquela manifestação se ocorresse alguma coisa. Se teve ordem da chefe da guarda municipal para que ela não fosse a manifestação. Deixa eu fazer uma pergunta aí. O pessoal da PM estava lá, 4º Batalhão. Essa pichação, ela não chegou a prejudicar a cor, não, assim, tipo... O problema, Edvaldo, da pichação é que conforme o material que ela tinge, você não tira. Eu acho que o granito é um desses. É, eu sei. A minha pergunta é exatamente essa. É porque... Não dá para retirar. É poroso, né? E às vezes absorve e aí você não consegue limpar. E se você limpa, prendendo o brilho, fica uma picaretagem. É pior ainda mais. Você está na época de vândalo. Ok, pessoal.